Os teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro O teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro E te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando sobe, quando faz fio Um outro plano te devoraria, tal Caetão, a Leona de Capri É um milagre, e tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lá que já fez os dinossalos Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias em que me faz morrer Sem saber de te jogar do ar sorrida Mas quer saber se eu quero outra vida Música Música O que é isso? Os teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro.